Fica esperto, tem imposto de combustível com promoção no dia da liberdade de imposto, você gosta disso? Você vai ver a diferença, aí você calcula o tanto de imposto que a gente paga em tudo, todos os dias. A Kátia Gomes vai falar pra gente agora onde é que ela está e qual o valor do litro da gasolina que está sendo oferecido nesse posto, a gente sabendo que passa dos 6 reais, ontem mesmo estava nesse preço. Hoje quanto que a gente encontra aí, Kátia? Boa tarde. Oi, Neila, boa tarde pra você, boa tarde pra todo mundo. Eu estou aqui na 206 Norte e olha ali o preço da gasolina, está saindo por 3,79. Esse é o valor sem nenhum imposto. Eles calcularam a gasolina com média ali, olha, de 5,87, ou seja, a pessoa economiza mais de 2 reais se ela não tivesse que pagar nenhum imposto. E Neila, a fila aqui nesse posto começou ontem à noite por volta de 9 e meia da noite e o abastecimento iniciou hoje 6 e meia da manhã. A média da fila aqui está durando cerca de 4 horas. Eu vou conversar com o Tiago Jarju, que é o dono aqui do posto. Tiago, quanto que a pessoa consegue economizar aí sem imposto? Bom, a incidência de imposto em cima do valor do combustível normalmente gira em torno de 40%. Esse ano exatamente está em 37%, mas sempre gira entre 37% e 42% se você pegar todos os tributos. Então, tirando esses 37%, saiu de 5,87, foi para 3,79 o valor do combustível. Aqui, os motoristas, eles podem abastecer até 20 litros. Dá para economizar quanto? Uma média de 42 reais. A gente estabelece o limite de 20 litros por carro para poder, é um ato de protesto, de conscientização do tamanho da carga tributária que o brasileiro paga, inclusive para mostrar muitas vezes que o empresário, o comerciante não é o vilão dessa história, né? É importante que o consumidor brasileiro saiba disso. Então, a gente estabelece um valor de 20 litros por carro para que mais pessoas possam participar desse ato de conscientização e de protesto. E já encerrou, né? Não dá mais para ninguém pegar essa fila. É, como se iniciou, teve início às seis e meia da manhã, a gente já fez o cálculo e já definiu qual é o último carro a abastecer. Então, o fim da fila já foi estabelecido. Eu vou aproveitar para mostrar aqui, Neila, para vocês o tamanho da fila. Não dá para ver o final da fila porque ela termina lá na 210 Norte. Nós estamos aqui na 206. Mas eu vou tentar falar aqui com algum motorista, vou pedir para o Elie me acompanhar, porque será mesmo que vale a pena, Neila, ficar quatro horas na fila? Tudo bom com a senhora? Quanto tempo que a senhora está aqui esperando? Ah, minha filha, eu estou aqui desde as oito. Desde as oito da manhã, né? São quase meio dia. É, exatamente. A senhora acha que vale a pena? Ô, minha filha, na atual conjuntura vale cinco. Está tão caro a gasolina, né, meu anjo? Está caro demais. Eu não estou andando de carro. Está parado o meu carro. Qualquer economia já ajuda, né? Com certeza. Está, meu bem. Pois é, Neila, olha a situação, né? Ficar quatro horas na fila é uma forma de protestar mesmo, né? Nem todo mundo vem só pelo dinheiro, mas sim para protestar e mostrar que está cara, sim, a gasolina. É, e a gente está no Brasil chegando a uma taxa de desemprego, beirando a 15 milhões de brasileiros sem emprego, sem dinheiro, com alta de preço em absolutamente tudo. Qualquer economia que faz, ela pesa no bolso, ela alivia no bolso, na verdade. Obrigada, Kátia.